Olá meninas, olá meninos, campanha 20 acabou de chegar, é um cisquinho de caixa, né, caixinha de fósforo, como eu costumo falar, bem pequenininha, até bonitinha, transformar ela em caixinha rústica depois. Gente, mas vocês, nós já conversamos aí, né, nos comentários que eu não quis pegar os combos, vocês que seguem o canal já viram também que eu peguei bastante coisinha na loja virtual com preço bem legal, então eu tô com uma pronta entrega boa, já tô vendendo meus kits que eu mesma montei, né, não investi nos kits, mas eu mesma montei os meus, vou fazer mais, então, é, é só pra não ficar sem passar pedido mesmo, eu aproveitei pra pegar esse, pra mim, tá, esse porta, organizador, né, de bijuteria, ele é rosa com os brilhinhos, não sei se dá pra ver no vídeo, a parte toda inteira, isso aqui, aqui algumas divisórias e aqui duas menores, pra guardar as bijus, achei bem bonitinho, tamanho dele, um palmo, tá, gente? que a gente olha na revista e fica na dúvida, tá, então ele é um palmo, gostei, tava 6,79 aí na campanha, e, gente, eu tô cansada, viu, na campanha 19, não, campanha 20, aqui, ó, tô, é, máscara, né, aquela máscara de dormir, tá, de cliente, aqui também, um é meu, os outros é de cliente, aquela sacolinha, né, pra lavar roupa íntima, com zíper, eu achei ela bem frágilzinha, mas tá bom, tava aí na promoção, acho que por 9,99, de cliente, a colônia Active, meu filho amou essa colônia, ele tem usado outros perfumes agora, mas ele já usou bastante dela, é, esse aqui também de cliente, creme depilatória pro corpo, um desodorante, tá, eu, sei lá como pronuncia isso, esses dois batonzinhos, eu peguei pra mim, um pra pronta entrega, um pra mim, tava com o precinho ótimo, eu queria o vinho, mas o vinho eu tinha esgotado, fui tirar do carrinho, depois tentar colocar de novo, perdi, também de cliente, super choque, esse aqui eu peguei pra mim, também, tá, um kitzinho lá, por, acho que 26,60, alguma coisa, sei que saia 13,30, e aqui também de cliente, um refil bege médio de pó compacto, e foi somente isso mesmo, aqui, é, a revista nova, deixa eu dar uma conferida nesse novo lançamento aqui, da linha Vinícius de Moraes, alegria brasileira, gente, parece muito bom, tá, cheiro muito bom, aqui, Mó de Casa, e aqui, a Vão Comigo, promoção, será? Promoção, será? Então, nós veremos depois. Gente, então, essa é a minha caixinha, espero muito que vocês gostem, e depois nós conversaremos sobre outros, outras comprinhas e etc, tá bom? Beijinho, tchau, tchau, até o próximo vídeo, acho que tem incentivo aqui na compra, hein? Aqui, ó, compra de perfume tem incentivos, ó, comprando duas fragrâncias, mil cento e vinte pontos turbinados, quatro fragrâncias, você ganha o Mitology, e ganha dois mil duzentos e quarenta pontos, pode resgatar o relógio, escrito Avon não vale, a relógio fazendo propaganda da Avon, seis, você ganha o Luminata, mais o Mitology, e ganha três mil trezentos e sessenta pontos. Acredito que tem algumas coisinhas interessantes aqui. Mas, por enquanto é isso, gente, beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.